Ela tá pronta, toda brilhosa hoje, daquele jeito. Olha, gente, a riqueza, a riqueza dela. Toda terça-feira eu converso lá no Globoplay e nos deixou com o eliminado da semana do The Masked Singer Brasil. Só se você perdeu o programa de ontem, né? Eu estava assim, belíssima pra vocês. Eu vou estar te esperando na próxima terça-feira. Ok, gente? A vida blogueirística é assim, gente. A gente tá arrumando um dia e pôs stories no outro. E tá tudo bem, porque é sobre isso. Né, Lucas? Então hoje vocês estão vendo os stories? Então hoje é quarta-feira, vou falar que hoje é quarta-feira. E toda vez que estamos juntos, a gente ouve o quê? Cisa! É isso, gente. Ai, eu achei uma pessoa que também é apaixonada pelas músicas da Cisa. Afinal, quem não é? Quem não é apaixonada porque não conhece? Porque ela arrasa, é tudo maravilhosa, eu amo. Ó, o inglês dela, a da gata. É. Já estamos aqui, ó, na produção pra esse primeiro programa, gente. Estou me arrumando e eu quero vocês assistindo, hein? Falando tudo o que vocês acharam. Então eu tô aqui no processo da make. Hello. E aí... Cadê? Eu crente que tinha gente aqui atrás, não tem ninguém. Já falava, gente, dá um oi. Mas, ó, estamos aqui, ó, na produção pra mais tarde, hein? Daqui a pouquinho. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. E se inscreva se você não é inscrito, que a gente solta o vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva. E aí